Eu não prefiro de padre ou de pastore. Prepare! Decadência da velha imprensa. Não é novidade pra ninguém que a imprensa, o jornalismo atual, virou uma militância, uma lacração. E também eles têm muito compromisso com a desinformação. Só que às vezes, pessoal, o negócio fica tão na cara, tão explícito, que chega a ser patético. Eu, por exemplo, ontem, eu achei que eu estava vendo, na verdade, como se diz assim, uma sátira, uma paródia. Mas não, era um jornal de verdade. E era o William Wack falando sobre a potência do capitão Bolsonaro. Tanta coisa acontecendo na política, e ele faz questão de falar sobre a potência, o desempenho do Bolsonaro na cama. Então vamos dar uma olhada nesse trecho aqui e analisar outras coisas que aconteceu que faz a gente chegar à conclusão que, sim, a velha imprensa, ela realmente chegou no fundo do poço. E o país não precisa se preocupar. Se é que muita gente com isso se preocupou, com a irrigação sanguínea do pênis de Bolsonaro. Quando eu vi esse vídeo aqui, né, tipo assim, eu não acreditei, né. Tudo bem que eu já estou acostumado a ver que a velha imprensa é algo totalmente decadente, né. Mas, tipo assim, se eu não conhecesse o William Wack, né, se eu não conhecesse o padrão de jornalismo da CNN Brasil, ou da Globo, por exemplo, que era onde o William Wack trabalhava, eu juraria que, tipo assim, é um meme, é um pessoal, assim, zoando o jornalismo e tal, né. Aí seria legal, né, tipo, seria engraçado. Mas não, isso aqui, na verdade, é um jornalismo dito sério, né. E aí, tipo, eu falei, nossa, cara, é sério que eu estou vendo isso? Mas, sim, eu estava vendo isso aqui. Reparem que o jornalismo da Globo News é muito parecido com o da CNN Brasil. Então, você se parar para analisar, assim, né, não tem muita diferença do padrão de jornalismo da CNN Brasil e do padrão de jornalismo da Globo News, onde a Miriam Leitão fica ali chorando, né. Enfim, tanta coisa acontecendo e o pessoal vai falar justamente da potência do capitão. E também, né, eu, como se não bastasse ver isso aqui que eu vi, do William Wack aí, falando sobre o desempenho do capitão, eu também recebi no meu WhatsApp, né, esse vídeo aqui que eu fiz questão de compartilhar aqui no meu Instagram e faço questão de compartilhar aqui no YouTube, né, com vocês inscritos no canal, né. Onde a gente vê essa jornalista aqui da CNN Brasil, né, ela querendo lacrar, ela querendo ridicularizar o Bolsonaro, né. Só que ela passou, na minha opinião, uma das maiores vergonhas alheias que eu já vi dentro desse jornalismo aí, dentro desse pseudo jornalismo praticado na nossa mídia atualmente. Vamos ver o que ela falou aí. Basicamente, ela usa a bandeira do Brasil para lacrar e passou vergonha, como diz aqui o título. Ontem, o presidente estreou um capítulo novo na campanha à presidência da República, o da hipersexualização. Não foi isso que aconteceu no dia 7 de setembro, né. Todo mundo sabe que teve uma pequena brincadeira, né, uma pequena brincadeira do discurso do Bolsonaro, onde ele fala lá do embrochável e tal, né, que bem dizer assim, se você for parar para analisar, nada mais é do que uma brincadeira para dizer que sim, ele encara mesmo tudo, né, não tem medo de encarar a coisa, né. Mas vamos ver o que ela vai falar. Falando de aspectos sexuais em seu discurso da independência, em que ele pouco lembrou do 7 de setembro. Na verdade, não. Predomina o discurso, né. O discurso do Bolsonaro, ele foi enorme, eu assisti o discurso dele, né. Uma pequena brincadeira no início, com relação a ser embrochável, né. Que, como eu disse e torno a repetir, na verdade, nada mais é do que uma figura de linguagem para falar que ele encara qualquer coisa. E o discurso predominante foi sim sobre o 7 de setembro, né. Então você pega um pequeno trecho do discurso que você não gostou e fala que é uma hipersexualização. E o trecho maior, né, que predominou no discurso, você ignora. Falando da comparação entre as primeiras damas no aspecto estético da coisa. Então, o que chama a atenção, já que o presidente, é exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte. E não impotência é morte. Aqui que está o grande erro da fala, né. Porque na bandeira do Brasil não está escrito nem uma coisa nem outra do que ela falou, né. Nem impotência é morte, nem independência ou morte, nem nada do tipo. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Então ela quis ridicularizar, né, o Bolsonaro. Primeiro que já começa distorcendo que ele não falou quase nada do 7 de setembro. Ele falou sim. O discurso predominou sobre o 7 de setembro. E aí depois você ainda vem falar que, tipo assim, a bandeira do Brasil está escrito uma coisa que não está, né. Porque na verdade está escrito ordem e progresso. Tem que se informar antes disso. Obrigada. E o pior de tudo é isso, né. Tipo, nem esse jornalista da esquerda e nem a jornalista da direita não corrige ela. Sabe, não corrige. E, tipo, fica por isso mesmo como se ela estivesse certa, né. Na bandeira do Brasil não está escrito o que ela falou. Brasília, já já a gente volta a conversar com ela. Vamos seguir aqui falando. E o presidente, exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte. E não impotência é morte. Olha, ele ainda faz... Cara, o jornalista ainda faz um sinal tipo assim, né. Por que vocês não corrigiram ela, meu Deus do céu? Corrige ela. Ou será que vocês acham que está escrito o que ela disse, né. Isso que é o pior de tudo. Então, esse é o padrão de jornalismo que critica o presidente Jair Bolsonaro, né. Um jornalismo que fala da potência dele, né. Mas não fala de coisas desse tipo aqui, né. E também não fala de coisas do tipo que o Lula falou. Eu não prefiro de padre ou de pastores. Prepare! Onde, segundo o discurso do Lula, né, no dia 7 de setembro, não haviam pessoas trabalhadoras por lá. Então, vamos dar uma olhada no que falou o Lula. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão. Foi uma coisa muito engraçada. Que no ato do Bolsonaro, parecia uma reunião da Cuscus Clã. Bom, aqui eu vou fazer uma pausa, pessoal. Porque ele falou da televisão, né. Eu acho que se for na televisão, talvez seja isso que o Lula está falando mesmo, né. Mas se você se informou no celular, onde pessoas reais compartilharam fotos reais do 7 de setembro, você vai ver que o que o Lula fala não tem cabimento nenhum. Mas na televisão, o jeito que está distorcido o jornalismo, talvez o que o Lula está falando esteja correto. Porque na televisão está assim mesmo. Só faltou um capuz. Porque não tinha negro. Não tinha pardo. Não tinha pobre. Não tinha trabalhador. Aliás... Não tinha trabalhador, né. Então, tipo assim, o Lula pegou aquela multidão de patriotas que pintaram o Brasil de verde e amarelo, famílias do Brasil inteiro, e falou que não tinha trabalhador por lá. Que curioso, né. O Lula falando sobre trabalhadores. Disse que não tinha ninguém lá, né. Eu acho que ele pensa que os trabalhadores, de certo, estavam aí nesse pequeno evento que ele foi. Me poupe, né, Lula. E você vê que as pessoas aqui estão detonando ele, né. Por exemplo, a Creuza aqui comentou, né. Toma sua reta, seja menos cana. O choro é livre, falou José Soares. E aí, falou aqui, o Marlon disse que é um absurdo. Realmente é um absurdo o que o Lula falou aqui. Eu não prefiro de padre ou de pastores. Prepare! É um absurdo quanto este vídeo que me mandaram aqui no WhatsApp, né. Também da jornalista da CNN Brasil. Só que o vídeo não é muito novo. Porém, continua sendo um absurdo. E a mesma jornalista que falou aquela questão da bandeira do Brasil, né. Ela fala que, nessa ocasião aqui, que o Chile e o Equador não estão na América do Sul. Vamos dar uma olhada aqui. Não fazem parte da América do Sul, mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul, também fecharam suas fronteiras já há alguns dias para os brasileiros. Então, você vê, né. Elas estão, assim, como é que se diz? Mudando o mapa da América do Sul, né. Porque nesse mapa da América do Sul que aparece na televisão, o Chile e o Equador não fazem parte da América do Sul. Estão mudando também a bandeira do Brasil. Porque nesta bandeira do Brasil que aparece na televisão, né. Não tem ordem e progresso. E sim, como é que ela falou? Independência e morte, ou impotência ou morte, coisa do tipo, né. Então, estão reescrevendo tudo. Isso aqui é uma vergonha alheia, né. Saber que esse é o tipo de jornalismo que a gente se informa, né. E uma coisa que a Globo não mostrou, nem a CNN Brasil não mostrou, e se mostrou, mostrou lá embaixo, bem escondidinho, e não em suas manchetes, foi a fala do Sérgio Moro detonando o Lula. E a gente vai dar uma olhada nessa fala. Pesquisei aqui no Twitter do Sérgio Moro, né. Ele, pelo menos, repudiou o Lula. E tem que repudiar a fala do Lula mesmo, onde ele fala que não tinha trabalhadores lá no dia 7 de setembro. Enquanto a televisão, né, CNN Brasil, a Globo, fica focada na potência, né, do capitão Bolsonaro na cama, o Sérgio Moro, pelo menos, ele criticou o que a mídia não criticou, que foi aquela fala desastrosa do Lula. E ele disse o seguinte. Então, basicamente, aqui ele falou que o que o Lula disse lá, né, ofende a todos que celebram o 7 de setembro, seja apoiador de Lula, apoiador de Bolsonaro ou não, né. Então, mandou muito bem, né, porque, na verdade, aqui, ele quis dizer o seguinte, né, as pessoas que estavam lá eram pessoas de bem, e o que o Lula falou é um desastre, é um desastre total. Parabéns ao Sérgio Moro. Até o Ciro Gomes, né, quis aí falar sobre a questão do Lula, que foi desastrosa. E o Ciro Gomes disse o seguinte, né, segundo a reportagem do Pleno News, né, Ciro criticou o Lula sobre essa fala aí do Ku Klux Klan e do 7 de setembro. O Ciro Gomes disse o seguinte. É tão grande a quantidade de absurdos ditos diariamente por Lula e Bolsonaro. Aí que ele vem falar do Bolsonaro. Não tem que misturar Bolsonaro no meio, Ciro Gomes. Ele não falou nada. Quem falou a fala desastrosa foi o Lula. Mas ele fala aqui que parte da sociedade brasileira já os encarava como normais. Depois dos imbrocháveis do dia 7, agora é a falsa divindade da esquerda que chama os bolsonaristas de membros da Ku Klux Klan. Realmente, essa falsa divindade da esquerda chamada Lula, né, é uma falsa divindade. Não tem nada de divindade aí. Aí fala o Ciro Gomes. É este o homem que quer participar do país? Perguntou. É este o entendimento que ele tem do fenômeno que fez eclodir o bolsonarismo? Questionou. É esta a autocrítica por ser ele mesmo dos responsáveis direto pelo radicalismo que hoje domina nossas ruas? Chamar indistintivamente uma plateia, mesmo de seguidores frenéticos do membros Ku Klux Klan, é tão grave e desrespeitoso quanto chamar alguém de nazi. Mas, como desculpa, a autocrítica não cabe na boca desta falsa divindade. Tudo vai ficar por isso mesmo. Então, assim, o Ciro Gomes, ele desceu a lenha aí no Lula, né, o Sérgio Moro também desceu a lenha no Lula, mas a velha imprensa continua falando coisas do tipo, né, como podemos ver aqui no Pleno News, na bandeira do Brasil está escrito Independência ou Morte. Lamentável aí o jeito que se comporta a CNN Brasil e a velha imprensa. Que decadência, CNN Brasil! Por isso que eu não me informo mais da CNN Brasil, não assisto o Globo, não tem como assistir isso, é uma decadência total. Prefiro me informar, é aqui na internet. Isso, 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 isso. Aqui, pelo menos, eu vejo imagens como esta, né, onde pessoas reais, né, presencia eventos reais. Tais como, por exemplo, esses aviões que voaram os céus e rasgaram os céus do Brasil, né, e patriotas que pintaram de verde, amarelo e azul as cores da bandeira do nosso Brasil estavam aí por todo o 7 de setembro. Parabéns aos patriotas, foi lindo de se ver. Vamos se informar, é aqui na internet mesmo. Por aqui é muito melhor. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Dê a sua opinião nos comentários, eu quero saber. Se você gostou deste vídeo, clique no botão inscrever-se e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Também pode estar me acompanhando nas redes sociais e Instagram, Léo Tia Vlog, YouTube Léo Tia Vlog, Face Léo Tia Vlog. Se quiser contribuir com o canal, né, chavepix, contabilidadeTV, arroba hotmail.com Também tem o botão gostei do YouTube, né, e tem as estrelas do Facebook. E assim, pessoal, só para finalizar o vídeo aqui, né, aqui pelo menos a gente se diverte, né, a gente dá risada desses jornalistas e vê, por exemplo, cenas como essa, né, onde o Bolsonaro prendeu o Lula. A criatividade do brasileiro é muito engraçada, né? Olha só o adesivo no vídeo ali do Bolsonaro e o adesivo do Lula. E a gente tem que deixar bem claro, isso aqui é um meme, né, senão eu vou falar que a gente está inventando notícia. Não, não é uma notícia. Isso aqui é um meme, é uma brincadeira, né? Senão os checadores vão querer checar e falar checamos, aquilo ali não é o Lula de verdade, aquilo ali é um adesivo e também não é o Bolsonaro, é um adesivo. Porém, eles esquecem de checar que a jornalista da CNN Brasil, né, confundiu-se, se confundiu na bandeira do Brasil, não está escrito o que ela falou. Então, eles checam algumas coisas, mas esquecem, aparentemente, de checar outras. Mas aqui, eu já fiz a checagem. Isso aqui é um meme, é um meme. Aliás, um meme muito engraçado. Tamo junto, pessoal, com o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Forte abraço aos inscritos do canal Leotiravlogs. Vocês são demais, né? Graças a vocês, a gente conseguiu superar aquele período de dificuldade, né? Onde um esquerdista denunciou o canal de maneira errada, de maneira injusta, né? Mas a gente conseguiu dar a volta por cima. Muito obrigado aos inscritos do canal. Muito obrigado mesmo, vocês que fizeram doações via Pix. Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Eu sou eternamente grato. 15h56 da tarde. Vou editar o vídeo, vou postar e vou continuar acompanhando aí os vídeos do Capitão Bolsonaro junto com vocês. Valeu! E quem quiser acompanhar o Pé de Pano, inscreva-se no canal do Pé de Pano, youtube.com.br Patinha de Pano. Que é esse canal que aparece no seu vídeo, né? Patinha de Pano. Aqui, a gente está tentando reerguer o canal do zero, né? Recuperamos a monetização do canal e, aos poucos, a gente vai conseguir recuperar também o engajamento, né? Está sendo bem difícil recuperar o canal, pessoal, né? Mas do zero a gente vai recuperar. Apaguei todos os vídeos. Já contamos aí com 179 mil visualizações. Está indo devagarzinho, né? Mas está indo. Eu estou ficando bem feliz aqui com o canal, né? Já tem vídeos bacanas, como, por exemplo, um vídeo que eu recomendo bastante. Vamos ver aqui o vídeo da Joyce Hasselman, né? Ex-apoiadora do Bolsonaro. Aqui o Pé de Pano, ele fala quem que é Joyce Hasselman de verdade. E tem também um vídeo do Pé de Pano criticando o William Wack, né? Já que o William Wack falou tanto da intimidade do Bolsonaro, o Pé de Pano, ele foi lá analisar, né? Ficou bem legal esses assuntos aí da perspectiva do Pé de Pano, o cavalo mais patroa do Brasil. Então, valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Eu não prefiro de padre ou de pastore. Prepare!